E aí, suave? Talvez não. Se tava, não sei. Pode não ficar. Porque qual que é o rolê? Esse é o vídeo que eu gosto. Eu gosto de tirar vocês da zona de conforto. Cada módulo tem um desafio avançado. Mentira, são três. O básico, o intermediário e o avançado. Por isso que eu chamo de desafio top, top, top. Beleza? Você não gosta de top? Já era. Aqui você vai ter que gostar. Ou não. Mas vamos lá que eu vou explicar. Como que é o lance? O desafio básico, você vai conseguir fazer de uma forma bem simples. Essa é a ideia. Sem muito esforço. Mesmo se você não conseguir, lembre que você pode mandar as dúvidas no Discord. Lá no Discord da Collab Code. O link tá na descrição. Fechou? O desafio intermediário, como que ele vai funcionar normalmente? Apenas com o conteúdo da aula, você consegue fazer o desafio intermediário na maioria das vezes. Mas pode ser que lá na aula 3, eu peça coisas da aula 1, aula 2, aula 3 e o desafio fica um pouco mais complexo. Beleza? O desafio básico, eu não comentei. Ele é tão simples que só com o conteúdo da aula você consegue fazer mesmo. Beleza? E mais, óbvio, né? Ali, o que eu peço como pré-requisito pro curso, já que o curso é um pouquinho mais avançado. Esse aqui. Já o desafio avançado, eu peço coisas que eu não expliquei. Beleza? Beleza? Exatamente pra você tentar sair da sua zona de conforto. Legal? Você entrar numa zona bem desconfortável e se virar. Pesquisar, trocar ideia no Discord, procurar ver o que as outras pessoas fizeram. Tentar chegar a algum resultado da sua maneira. Beleza? Essa é a ideia. Talvez você esteja assistindo esse vídeo todo gravado. Então não parte pro próximo módulo sem tentar um pouco cada um dos desafios. Se você partir pro próximo módulo, lá tá a solução. Beleza? E aí, se você copiar e colar, lamento de dizer. Você só vai ter a sensação que você aprendeu. Os desafios é a parte mais importante. Então leva a sério esses desafios. Tenta. Conversa com a comunidade. Tenta sozinho. Entra no Discord. Compartilha a tela. Faz tudo que você puder. Beleza? Essa é a ideia. Se você não se esforçar nos desafios, você não vai saber o que você aprendeu ou o que você tá com dificuldade. Se você só copiar e colar, você vai ficar com a falsa sensação de saber. Beleza? Então não faz isso. Você mesmo. Você vai estar se prejudicando. Beleza? Você vai ser uma pessoa feliz, porém triste por dentro. Feliz porque você conseguiu. Triste porque de fato você não sabe. Beleza? Essa é a ideia. Então vai com calma. Agora vamos ver os desafios. Beleza? Vamos partir aqui. Os desafios são esses aqui. Eu quero que a primeira é um desafio. O desafio básico. A gente tem só um cartão aqui no nosso jogo. Legal? Eu quero que você consiga fazer isso aqui. Criar seis cartões na tela. Repara que eu não tô pedindo pra você alinhar os cartões corretamente. Não é essa a ideia. Porque eu quero que você entenda a parte do JavaScript nesse curso. Então são só seis cartões. Dá um jeito de aparecer seis cartões na tela. Da forma que você achar mais interessante no código. Mais fácil de dar manutenção e tudo mais. Desafio intermediário. Desafio intermediário é criar esse componente. Só o do texto aqui. Não precisa criar o dos pontos. Se você quiser se empolgar e criar, tudo bem. Mas eu vou pedir isso mais pra frente. Mas a ideia é criar só o player. E esse componente, ele tem aí uma forma de você mudar os valores dentro dele. Player 1 e Player 2. Se você sabe como funciona a função, você já sabe fazer isso. Beleza? Uma dica já. No intermediário eu não expliquei na aula. Mas você vai ter que receber um parâmetro nessa função que vai mudar o comportamento ali. Que está sendo jogado pra fora do componente. É só isso. É só um parâmetro. Então você já sabe o parâmetro que é um pré-requisito do curso. Se você não sabe, já dê a dica. Beleza? Que a ideia é mais você entender como funciona o componente. Criar o componente de uma forma bonita, elegante e por aí vai. Show? Beleza? Cria a pasta lá, cria tudo. O arquivo, a pasta, essas coisas. Só pra revisitar o conhecimento. Por isso que é intermediário. Desafio avançado. E agora vai ficar complexo. Beleza? Você vai ter que criar o outro lado do cartão. Então hoje você só tem um lado do cartão. Eu quero o outro lado também. Eu quero tanto a frente quanto o verso. Beleza? E quero que o cartão ainda continue virado pra baixo. Então o verso ali, a parte de trás, não pode aparecer. Bacana? E não só. Isso em todos os cartões. Legal? Não precisa criar ainda um cartão de cada aqui. Não precisa. O que eu quero que aconteça é o seguinte. No momento que clicar no cartão, a carta vire. A mecânica básica do jogo. Beleza? Clicou no cartão, a carta vire. Se clicar de novo, ela desvira. Então ainda não se preocupa com a ideia de acertar os cartões. Tipo, ah, acertei. Se eu acertei, tem que ficar os dois virados. Que é o jogo da memória. Não. É apenas virou o cartão, desvirou. Clicou, vai virar as duas cartas, o card game. Beleza? Então é isso. Você vai ter que fazer o verso do cartão. E também fazer ele virar. Legal? Desafio avançado é avançado de verdade. Beleza? Se você não sabe ali de Javascript, está começando a aprender, vai doer. Lembre-se. É muito importante. Entra no Discord e tire as suas dúvidas. Se você entrar em uma zona de muito desconforto, de não saber para onde ir. Legal? O Discord está lá. A sala de Javascript está lá. As salas de áudios estão lá para você pedir ajuda por áudio. Postar a sua tela. Não tenha vergonha de mostrar o que você não sabe. Essa é a melhor forma de se aprender. Se expor. Expor os seus problemas. Tenha vergonha, não sei falar inglês. Ninguém se importa. Beleza? E quem se importar no Discord, falar mal do seu inglês, tentar te diminuir por conta disso, não liga. Beleza? Me conta que essa pessoa será expulsa. Lembre-se. Se a pessoa tentar te ensinar um pouco de inglês, aproveita. Ah, falei card. É card. Pô, é card, cara. Toma cuidado, mina. Toma cuidado. Falou inglês já um pouquinho. Já vou tentar te corrigir. Aceita essa crítica como algo construtivo. É o momento de aprender também o inglês. Legal? Eu não aceitei no começo e hoje eu estou pagando tudo. Beleza? Para saber inglês. Então, aproveita todo o momento de aprendizado. Não leva mal quando alguém quer te ensinar alguma coisa. Show? Mesmo se você é aquela pessoa que acha que sabe tudo. Fechou? Então, é isso. Valeu aí. Brigadão. E até o próximo módulo. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.